ter acertado, deveria ter acertado, porque evitava que o jogador do Sporting, se repararmos aqui, sujeita-se a ter uma entorce na tibiotársica. Não sei onde é que isso fica, mas eu ouço dizer, muita gente a dizer essa situação. Agora, repare uma coisa, também não sabemos se há algum problema... Tem que ter também comentador especialista em fisiologia. Sim, sim. Também temos que ver se há algum problema em relação à relva, porque lá para baixo, para a zona sul, derivada ao clima, há tendência e é propício em relvados que apareçam toupeiras. Por isso nunca sabe, e aquilo aperta um do outro, se possa ter passado a praga de um lado para o outro. E aqui é um lance perfeitamente típico de uma toupeira e depois a cabecinha de fora e este número 8 tropeça ali. Se vocês repararem, reparem, 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 não conseguem ver um olhinho ali. Ai não, é da chuteira, desculpa, é da volta. É da chuteira. Mas pode acontecer, pode estar este relvado e infesta a topeiras e a gente não sabe. Também não podemos estar agora aqui a dizer que o jogador fez isto e o seu jogador fez aquilo. Amarelo foi mostrado porque devia ter sido um... Mas amarelo foi mostrado a quem? A quem? A quem? A quem? A quem? Ah, não foi amarelo aqui ao jogador de Sporting? Não, não, foi amarelo para o jogador do Passos de Ferreira. Ah, não, vamos dizer, porque... Se calhar trouxas informação direta para as pessoas. Não, 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 porque, como eu digo, estava a trabalhar. Estava a trabalhar. Primeiro estava o trabalho, depois... Há pouco também estava, disse, estavas a trabalhar e tiveste informação direta do VAR. O VAR, o VAR, como o meu colega, caro colega de painel deveria saber, não interfere neste tipo de lances. Certo? Mas ninguém falou no VAR. Mas pronto, mas eu não vou explicar. Ninguém falou no VAR. Há critérios e há um código onde o VAR tem que atuar e não é o caso. Mas ninguém, ninguém... Não, você estava a dizer que tem não sei o que, influências do VAR. Não lance, não lance suspeitas que não pode provar, caro colega. Não lance suspeitas que não pode provar. Está a perceber? É para o Minerva começar a rir, que é para não... Mas faz bem, é para não se rir-nos. É verdade. Estou a dizer informações do VAR, mas é para você falar aí, é o VAR. Não é o VAR nenhum. É alguém que diz, olha, diz isto agora. É tipo boneco. Vocês lembram-se do Rui Vitória? Ah, é boneco. Sim. Está aqui. Está aqui um clone do Sr. Rui Vitória. É o que é. Na relação a este lance... Também tens a opinião que há uma via entre a circular lá de baixo, a circular de Lisboa, de um lado para o outro, onde passem toupeiras e que possam infiltrar-se ainda nos diversos relevados. Primeiro que temos técnicos especialistas relevados aqui agora, que estão infestados. Alguma vez me ouviu dizer que há, que há, que é efetivamente toupeiras. Eu disse que poderá haver. Poderá haver. É uma questão de palavras. É preciso que as pessoas ouçam o que as outras dizem. Mas é assim que é, para dizer isto. É isto que... Falar de futebol, preciso perceber. Falar de Raul Basso, também preciso perceber. Em relação a este lance, tenho duas coisas a dizer. Paulinho, fantástico ao nível das piscinas. Mateus Nunes, fantástico ao nível do salto e cumprimento. É o que tenho a dizer. E aí também, caro colega, aí concordo consigo. Isto, isto. Mas não quero que concorde comigo. Eu não quero que concorde comigo. Seja, mas é isento. Mas, por exemplo, já temos o Paulinho, que é português. Mateus Nunes, que já é também internacional português. Acham que pode ser uma boa aquisição para os próximos Jogos Olímpicos, representar Portugal? Sim. No salto em cumprimento, no salto à vara ou salto para a piscina? Não. Salto em cumprimento, Mateus Nunes. E para a piscina, o Paulinho, porque o Paulinho, se for possível, na terceira prancha, que é para ele saltar e ter tempo de ouvir-me o aaaaaaaaaaah, pum, que é fantástico. E tu tens a mesma opinião? Eu não. Eu não. Não sou obrigado a ter a mesma opinião que esse senhor. Não, não, não. Isenção, acima de tudo. Mas, apesar de ele ter dito que se colocaria nestas de sexto com o Paulinho, era bom para que modalidade? Para o salto para a piscina. E o Mateus Nunes? Salto em cumprimento. Salto em cumprimento. Achas que sim também? Mateus Nunes, salto em cumprimento e Paulinho para a piscina? Mais no triplo salto. Salto em cumprimento não. Vê-se que é uma pessoa que não tem cultura desportiva, que não percebe nada disto. Peço desculpa, peço desculpa. Triplo salto. Há três saltos seguidos. Há três saltos seguidos. Não são três saltos seguidos. A chamada para o salto é que é em três passos. Tchau. Tchau.